Esta música, quando o tempo acabar, porque o tempo vazio, há vontade de chorar. Ainda te digo mais, esta é de coração, melhor que eu venho lido, só veste um carrafão. Este é o lindo ensino, dedicado ao canto-pico, cantado o padrão de si. Porquê cantas esta música, quando o tempo acabar, porque o tempo vazio, há vontade de chorar. Porquê cantas esta música, quando o tempo acabar, porque o tempo vazio, há vontade de chorar. Porquê cantas esta música, quando o tempo acaba, porque o tempo vazio, há vontade de chorar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL